é diferente quando a pessoa sabe, né tá cheirosa não não tá cheirosa não tá, não tá cala aí, bolsa é, você tá acostumada a viver você viveu sua vida inteira com a tua mãe lavando tua roupa não pode você achar que isso aí tá cheiroso agora pega a roupa no baralá vê se não tá com cheiro de Downing vê se tua mãe usa Downing se tua mãe usa Homo ela nem usa paciante e usa Tix ou brilhante sabão aqui assim respingado, sabão em pó vê se depois aqui da minha mãe lavar eu vou precisar pegar e fazer assim vê se vai precisar, olha lá tá ligado rapaziada pelo amor de Deus isso aqui tá cheiroso não tá cheiroso parece que tava junto com roupa suja tá invejando a caralho tá invejando é melhor né é melhor né